Eu tive uma grande ideia, uma grande ideia, vamos lá, vamos desengavetar, só que eu vou pegar a coisa da sua vida e você vai colocar pra fora, você não entendeu nada, mas você vai entender, olha só, plantão, 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 gente, é o seguinte, passa aquele negocinho e tal, Michele Barros começa a desengavetar algo da vida dela, o que seria essa nova possibilidade em sua vida? Joga um projeto aí, se vira. Joga um projeto aí, eu tenho um projeto, Thiago é sensacional, isso é obrigado, o jornalista é uma desgraça, porque isso é obrigado a dar uma resposta rápida, pra não parecer tonto assim, entendeu? Calma, vai começar, cai que eu faço de novo, vamos começar, vamos mudar. Faz um plantão aí, faz você de você mesmo, então, vai pra mudar. Ah, é? Boa noite, senhoras e senhores, nós temos uma informação de última hora que acaba de chegar. Eu não sei fazer aquela musiquinha. O estado de Alagoas, ele está sofrendo um terremoto de magnitude 6.8 na escala Richter. Alagoas, no nordeste do Brasil, terremoto. Gente, vocês têm certeza dessa informação? Posso continuar sua notícia? Pode. De repente, esse terremoto, na verdade, é o nascimento de Michele, que foi um terremoto que marcou época, um terremoto brilhante, empolgante, e hoje ela vai voltar a desengavetar algum projeto que ela não me falou. Qual é o projeto que você está desengavetando, Michele Barros? Sensacional. É, sapucaí não. Sapucaí, sensacional. Eu tenho, na verdade, uma vontade muito grande ainda de fazer alguma coisa que seja meio, que mescle um pouco de entretenimento com o noticiário. Uma coisa leve, soft. Mas que você tenha a credibilidade da informação, mas de um jeito mais soft, que você consiga misturar ali. Desde que eu saí da TV Globo, eu já pensava muito nisso antes, e eu já até tinha apresentado alguns projetos ali internamente, de algumas outras coisas, e não caminharam. E eu também falei assim, gente, se não caminhou, é porque não era para caminhar. Claro. Porque Deus sabe o que está projetado para mim. Tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei na minha vida, dependeu de um primeiro passo, de ações minhas. Nada cai do céu de graça. Com você, certamente, foi a mesma coisa. A gente precisa dar aqueles impulsos, dizer, oi, vamos lá. E eu fiz algumas coisas. E se essas coisas não caminharam, é porque não tinha que caminhar. Elas não deveriam caminhar. Mas eu tenho muita vontade ainda de fazer algo nesse sentido. Mas eu também acredito que o momento está chegando. Ele vai chegar no seu momento. Tá, minha amiga, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que eu sou ator, sou astrólogo, trabalho com espiritualidade, mediunidade, etc. E assim, muitas vezes, a gente fala brincando muitas coisas, mas tem um teor, uma coisa por trás, que é o que a gente vai sentindo. Você falando aqui, e eu dando uma olhada no seu mapa, só por alto aqui, sentindo as coisas, eu percebo que o seu grande poder nessa vida é de contagiar a partir daquilo que você irradia quando você gosta do que você está fazendo. Isso que você acabou de falar, que é você... Eu vejo um grande canal do YouTube, por exemplo, um grande projeto, você com notícias, com entretenimento, com apresentação, e com o quê? Um algo diferencial, onde você pode colocar algo relacionado ao seu carisma. Por quê? Um leão na casa 10, junto com isso aqui, é carisma puro. Então, assim, você não tinha dado vazão antes, agora você vai dar vazão a isso. Ai, que maravilha. Eu sinto de verdade isso. Ai, que coisa boa. Nossa, eu estou até arrepiado. Ai, que maravilha. Que assim seja. Amém, amém, amém. Que o universo nos ouça. Receba.